Procura a sua dor, porque Jesus já te curou, já te deu vitória. Conta tudo aquilo que Deus fez na tua vida, nesta noite. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Se vai vitória. Fala, irmã. Eu também quero contar também das bênçãos do Senhor. Que eu cheguei hoje aqui. Na verdade, eu estava de trabalho com rodada sentindo muito mal. Até achei que tinha que tomar um remédio. E eu tenho tipo um problema de coluna. Que eu estou esperando, aguardando ainda para fazer tratamento. Mas metade dele já está encaminhada. Tenho que fazer até uns exercícios em casa. Mas eu quero dividir com os irmãos que eu cheguei aqui hoje. Porque quando a gente coloca algo no nosso coração. Eu coloquei no meu coração de estar aqui. Que é uma casa. E os irmãos que eu amo muito. Mãe dele é uma família que faz parte de mim também. Glória a Deus. E eu vim, mas pela misericórdia. Guiada pelo Espírito Santo. Porque por mim, eu ia para casa tomar, me encher de remédio. E eu ia descansar. Mas aí vim, cheguei em casa correndo. Arrumei minha filha. E vim. Na van, dentro da Kombi. Olha que dor que eu estava sentindo. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha posição. E todo o culto foi assim. Da mesma maneira. Clamando, agradecendo a Deus. Foi assim. E o pastor ali, quando eu já levantei. Achando que tinha uma coisa diferente. Quando o pastor Juvenal falou. Procura aí. E aí eu entendi que Deus tinha operado a sua maravilha. Por isso que eu tenho que agradecer a Deus. Porque, amados. Nenhum esforço que a gente faz para Deus. Deus deixa de enxergar. E dar recompensa. Mas se Ele não der, não deixa de fazer o seu esforço. Porque o Senhor sabe por que faz. E por que deixa de fazer. E por isso que eu sou agradecida a Deus. Ter conseguido chegar hoje. Para Ele me abençoar. Porque eu preciso. Mas eu preciso mais ainda de morar no céu. Com dor, sem dor. Ele tem que ser Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Agradeço pelo milagre. Eu te lojo. É Deus. É como eu estou aqui. Amém? 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 Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Deus é maravilhoso. Deus está curando. Está transformando vidas. Está operando. Quem mais sentiu o toque de Deus na tua vida aqui nessa noite? Estão se sentindo mal. Mas Jesus te deu vitória. Amém? Você ainda está se sentindo mal? Você ainda tem algum problema? Não, né? Não, né? Deus já te deu vitória, né? Deus já restaurou, né? Então fica de pé. Vamos agradecer a Deus. Glorifique a Deus. Se você for algo para contar o que Deus fez na tua vida, você tem que contar. Conta, porque o milagre é instantâneo na tua vida. E Deus quer ser glorificado através da tua vida. Amém? Vamos orar. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Depois vem os testemunhos. Irmão, eu fui curado disso. Irmão, eu estava com aquilo. Irmão, Deus abriu uma porta. Irmão, Deus fez algo novo na minha vida. Abriu uma direção, né? Amém? Vamos orar. Soberano e Eterno, maravilhoso Deus e Pai. Em nome de Jesus, agora eu te entrego a cada pessoa aqui agora nas tuas mãos. Toma essas crianças também nas tuas mãos. Toma o grupo das crianças. Toma o grupo de louvor. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Vem aqui, irmã. Vem aqui para contar. Para a glória do teu nome, Senhor. Vem abençoar e confirmar esta vitória. Para a glória do nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Cumprimento da igreja com a parte do Senhor Jesus. Amém, Senhor. O que eu quero falar, né? O pastor Juvenal, a irmã Endelanda. O Senhor foi lá no Lebron, no Curto da Massa. Ela hoje me ligou e mandou avisar, falar para o Senhor e a irmã. Que depois, né? Da oração, de tudo que foi feito lá. Ela está se sentindo muito bem, muito melhor. A prima dela ligou dos Estados Unidos também. Mandou agradecer ao Senhor pela oração que o Senhor fez, né? Para ela. Então, ela disse que tudo mudou. Ela tem uma casa para resolver. E tudo já foi mudado, né? É para eu agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Entre as claras, fala lá, o pastor Juvenal, para a missionária lá. Que eu estou me sentindo bem, depois da oração aqui. E a minha prima também, né? Que me ligou e falou que estava tudo bem. Ela tem uma hora de estudar para resolver. E depois, né? Que ele esteve aqui na minha casa. E orou e tudo mudou, né? Então, eu estou te avisando. Parabéns, Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel, né? O Senhor está operando mais e mais. Vamos agradecer de novo? Agradecer, vem. Vamos agora encerrar o culto em nome de Jesus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Graças a Deus que já nos deu a vitória. Aleluia. Já nos deu a vitória. Glória para a glória, né? Do nome de Jesus. Amém? Para a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Todos digam. Amém. Diga assim. Eu tomo posse da minha benção. Da minha vitória nessa noite. Para a glória de Deus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Que as consolações do Espírito Santo de Deus. Sejam com todos os irmãos em Cristo. Todos digam. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Lembrando aos irmãos que amanhã... Amanhã nós temos a vigília às zero horas. Amém? Se preparem para estar conosco na vigília em nome de Jesus Cristo. Todos que estão aqui devem estar na vigília. E se preparem também, irmãos. Não falte na Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Tchau, tchau.